Senhor Jesus Cristo, hoje peço-vos a graça de perdoar a todos em minha vida. Sei que dareis a força para perdoar. Abandono todo o ressentimento contra vós por causa de adversidades, morte e doença na família. Entrego-me a vós hoje com fé e confiança. Vós me amais mais do que amo a mim mesmo e quereis minha felicidade mais do que eu mesmo o desejo. Jesus, vós sois o Senhor de minha vida. Penetrai mais fundo em meu coração e removei tudo que bloqueia a abundância de vosso amor. Concedei-me a graça de repousar em vossos braços e permite que eu seja amado por vós. Senhor, por que me perdoastes? Perdoe a mim mesmo meus pecados, minhas faltas e meus fracassos. Perdoe a mim mesmo tudo que é realmente ruim em mim e tudo que penso ser ruim. Perdoe a mim mesmo por tomar vosso nome em vão, por não vos louvar, por magoar meus pais, por me embriagar ou usar drogas, por pecar contra minha pureza, por cometer adutério, por praticar o aborto, por furtar ou mentir. Hoje perdoe a mim mesmo. Hoje perdoe a mim mesmo de verdade. Abandono toda a negatividade a mim mesmo. Hoje abandono as coisas que guardei contra a mim mesmo e faço as pazes comigo. Estou diante de vós como intercessor e estendo o perdão a meus antepassados por atos de negatividade e desamor. Venho diante de vós, Senhor, em nome de todos os que estão em minha árvore genealógica e peço desculpas por todos os atos pecaminosos. Que o perdão jorre por minha árvore genealógica. Que hoje as feridas do passado sejam curadas por meu ato de perdão. Obrigado, Senhor. Senhor, perdoe minha mãe. Eu a perdoo pelas vezes que me magoou. Ficou ressentida comigo ou me puniu injustamente. Eu a perdoo por preferir meus irmãos e irmãs. Eu a perdoo por me dizer que eu era bobo, feio, estúpido ou pior dos filhos. Ou que eu dava muita despesa à família. Eu a perdoo por me rejeitar, abandonar ou por tentar me abortar. Eu a perdoo por me dizer que eu era indesejável, uma desgraça ou um erro. Eu a perdoo por qualquer falta de sustento, qualquer falta de carinho e de beijos. Pelo modo como ela não me deu uma benção materna profunda e satisfatória. Eu a perdoo hoje, rezo por ela hoje e peço que Deus a abençoe. Perdoe meu Pai. Eu te perdoo qualquer falta de apoio, de companheirismo. Eu o perdoo por beber, por castigar com severidade, pelo abuso sexual, pela deserção ou pela infederidade à minha mãe. Eu o perdoo por não demonstrar seu amor, pela falta de abraços e beijos, ternura e intimidade. Pelo modo como não recebi uma benção paterna profunda e satisfatória. Eu o perdoo hoje, rezo por ele, hoje e peço que Deus o abençoe. Perdoe minhas irmãs e meus irmãos por quaisquer atos de desamor e negatividade. Perdoe os que me rejeitaram, mentiram a meu respeito, ressentiram-se comigo, causaram-me danos físicos ou competiram pelo amor de meus pais. Perdoe todos os meus parentes consanguíneos, pelos danos causados à nossa família. Perdoe todos os meus parentes afins, por quaisquer abusos e expressões de negatividade e desamor. Rezo por eles e peço que Deus os abençoe. Perdoe o meu marido ou a minha esposa pela falta de amor, de afeto, de consideração, de apoio ou de comunicação. Perdoe as faltas, os fracassos e as fraquezas. Peço que Deus os abençoe hoje. Hoje, perdoe meus filhos. Perdoe-lhes a falta de respeito, a falta de obediência, a falta de amor, a falta de atenção, a falta de entendimento. Perdoe-lhes os mal hábitos, qualquer ato que me perturbou. Rezo por eles e peço que Deus as abençoe. Perdoe meus amigos, eu os perdoe por me deixarem na mão, me xericarem a meu respeito, tomarem dinheiro emprestado e não me devolverem ou por me incentivarem um comportamento pecaminoso. Rezo por eles e peço que Deus os abençoe. Perdoe meus vizinhos. Perdoe meus vizinhos por quaisquer atos de negatividade, pela falta de consideração, pelo preconceito, por fazerem pouco da vizinhança. Perdoe meus vizinhos. Eu os perdoo hoje. Rezo por eles. E peço que Deus os abençoe. Perdoe meus vizinhos. Perdoe meus vizinhos. Os maus sermões e quaisquer danos que possam ter causado Rezo por eles e peço a Deus os abençoe Perdoe meu patrão Eu o perdoo por não me pagar o suficiente Por não apreciar meu trabalho Por ser indelicado e pouco razoável Por se zangar ou ser inamistoso Por não me promover Por não me congratular por meu trabalho Rezo por meu patrão Hoje e peço que Deus o abençoe Perdoe todos os profissionais Perdoe os advogados Por qualquer dano que tenho causado Perdoe os professores Por me humilharem e imporem castigos injustos Pela falta de cordialidade Por não incentivarem meu potencial Perdoe os médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde Por me tratarem injustamente Rezo por eles e peço que Deus os abençoe Perdoe os abençoe Perdoe os que trabalham no serviço público Perdoe wantre Yes Perdoe os que aprovaram leis contrárias aos valores cristãos Perdoe os policiais por quaisquer abusos. Rezo por eles hoje e peço que Deus os abençoe. Pai Celeste, agora perdoo todos os membros da sociedade que me tenham magoado de alguma forma. Perdoe os que me rejeitaram ou prejudicaram por meio de ato criminoso, agressão sexual ou atos obscenos. Perdoe os estranhos e anônimos perpetradores do mal na sociedade. Perdoe os que me enganaram ou difamaram o meu caráter. Perdoe aqueles a quem não posso me dirigir pessoalmente e enfrentar com a minha ira. O ladrão que fugiu, o deflorador, o assassino, os desconhecidos transmissores de doenças, os agressores em tempo de guerra. Rezo por eles hoje e peço que Deus os abençoe. Pai Celeste, agora perdoo por um ato de minha vontade, a pessoa que mais me prejudicou na vida, a que é mais difícil de perdoar. Decido perdoar agora. Também faço as pazes com o membro da família, o amigo e um membro do clero que mais me prejudicaram na vida. Rezo por eles hoje e peço que Deus os abençoe. Agradeço-vos, Pai Celeste, pois nos libertar em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Obrigado. Agradeço-vos, Pai Celeste, pois nos abençoe.